Dia de sol, guloseimas e os amigos reunidos. Quem olha para esse encontro pode até jurar que se trata de uma tarde de domingo. Nada disso. Aqui, a confraternização em plena segunda-feira tem justificativa. Comemorar o dia do amigo. A gente comemorava com pizza, era o próprio grupo formal, que são de oito pessoas, sete pessoas. E com amigos, assim, que a gente tem de balada. E se você acaba, hoje é dia do amigo, comemora ali num bar, comemora lá. Aí a ideia agora é de fazer uma coisa maior, porque eu estou com um estúdio maior e a gente resolveu meio que vamos juntar todo mundo e fazer uma comemoração. Entre conversas, abraços e sorrisos, o dia comemorado todos os anos por essa turma também se torna uma oportunidade para recordar outras datas em que a palavra amizade foi essencial. Como acontece com Glaucia e Nadir. As décadas de companheirismo renderam momentos em que o ombro amigo foi indispensável. A gente é amiga há 28 anos e além de amiga, é irmã. É irmã de coração mesmo, porque nesses 28 anos a gente teve vários altos e baixos que a gente foi superando e convivendo junto e participando uma da vida da outra. Muito, muito, muito especial. Desde pequenininha, as meninas juntos e na hora de comer a sopinha do tio que ela queria comer, ela lá em casa, as minhas também na casa dela, foi muito gostoso mesmo. A infância das nossas filhas foi muito boa junto. A comemoração surgiu na Argentina, em Buenos Aires. A data foi inspirada na chegada do homem à lua há 40 anos, como símbolo de modernidade e conquista. A partir daí, além de reunir os amigos por meio de confraternizações, a tecnologia também pode ser uma grande aliada para não deixar essa data passar em branco. Caso do estudante Moisés. Os sites de relacionamento são uma forma prática de comunicação com amigos de infância, que moram longe, ou mesmo uma boa alternativa para conquistar novas amizades. A internet é bastante útil para mim, porque tem aquela facilidade do Orkut, de você mandar mensagem ágil, comunicar aos outros amigos para sair. Então isso é bem interessante do Orkut, que você também não gasta, é uma coisa bem mais fácil. Seja entre eles ou longe deles, o Dia dos Amigos se tornou um meio de cada um retribuir os momentos com aqueles companheiros que sempre estiveram prontos para ajudar. Feliz dia dos Amigos!